Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para o canal um vídeo um pouquinho diferente porque bastante gente estava pedindo para mim lá no Instagram trazer também para o canal tutoriais de maquiagem. Como eu não sou muito boa na maquiagem para trazer tutoriais para vocês, eu resolvi trazer então o Se Arrume Comigo, onde eu vou combinar uma maquiagem com o look do canal. E o nosso tema de hoje é um look noite. Lembrando que todos os looks que vierem com esses vídeos de Se Arrume Comigo terão aqui no canal para vocês reproduzirem se vocês quiserem. Se você gostar, deixa o like aí para ajudar o canal. Fico muito feliz quando vocês gostam dos vídeos. Se você é novo e ainda não me conhece, meu nome é Franciele Fernandes e aqui no meu canal eu trago customizações de roupas e agora eu vou combinar também looks com maquiagem. Se você gosta dessa ideia, já se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo e vamos começar! Se inscreva no canal! 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 calcinho de sutiã, um fecho de sutiã mesmo, sabe? Eu nem gravei tutorial, gente, porque faz muito tempo que eu fiz essa choker e hoje que eu achei ela, eu achei que ficou bem legal pra montar o look, ó. Então a parte de cima já tá montada. Depois eu vou experimentar ver como é que fica com esse outro croppedzinho rosa, porque a calça que eu tô usando tem um detalhe rosa aqui na lateral. Eu queria utilizar um escarpão preto pra fazer esse look, mas como a minha irmã não tá em casa e eu vou usar o escarpão dela, não vai dar pra usar o escarpão, então eu vou usar esse sapatinho preto basiquinho da moleca mesmo e vamos lá ver como é que vai ficar o look então. Gente, eu nunca tinha usado essa calça com salto, vou ver agora como é que vai ficar, vou ter que abaixar um pouquinho aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Bom, pra combinar eu vou também colocar uma bolsinha, uma bolsinha preta, né gente, porque look preto, vamos colocar tudo preto. Eu também poderia utilizar uma bolsinha rosa, porque iria combinar com os detalhes rosa aqui da minha calça. E aí E aí E aí E aí Gente, agora eu coloquei crop de rosa, de renda e eu coloquei um escarpão rosinha, mas eu achei que não combinou muito. Vamos ver o que vocês vão achar. E aí Pra ajudar o canal. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí